Estamos de volta, mostramos no primeiro bloco, digamos assim, a questão do acidente logo cedo hoje, ali em Massaranduba, na região do município de Cearamirim, que deixou uma pessoa morta e várias feridas durante uma batida de frente entre um carro de passeio e um micro-ônibus que estava com cerca de 40 pessoas. Vamos mostrar a imagem. Olha como é que ficou o carro de passeio, era um gol, o engarrafamento gigantesco, dá só uma olhada, muitas ambulâncias tiveram que ser chamadas, até porque tinha muita gente no alternativo, pessoas aí já indo trabalhar, provavelmente. Infelizmente, o motorista do carro de passeio do gol acabou falecendo no local, muitas pessoas foram levadas para atendimento médico, cerca de 40 pessoas, cerca de 20 tiveram algum tipo de ferimento, as imagens são muito fortes. A informação que a gente recebeu, o motorista ficou preso às ferragens, então teve um trabalho todo até para tirá-lo lá de dentro. E as pessoas feridas foram levadas para o Hospital Valfredo Gorgel, a gente vai inclusive chamar Rogério Fernandes, que traz informações atualizando para a gente ao vivo, os detalhes, porque sempre tem alguém ali fora, né Rogério, algum parente de repente você encontra aí, atualiza para a gente, Rogério, que você que foi até o local, você viu algo que chamou muita atenção, impressionante e triste, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar a matéria, mas se você que está acompanhando em casa aí já sabe, a gente já trouxe aqui no primeiro momento, mas Rogério, você viu de perto essas imagens que a gente fica impressionado, só em ver aqui na tela, mas você viu isso de perto, né? É isso, Anato, Lídia, bom dia para vocês. Olha, muito difícil, quando a gente chegou logo no início, ali na descida, ali da próxima Massaranduba, já deu para perceber o tamanho, a dimensão do acidente, a gravidade do que aconteceu naquele momento ali, por volta das seis horas da manhã. Quatro pessoas foram trazidas aqui para o Hospital Valfredo Gugel, sendo uma delas uma criança de apenas seis anos, foi retirada pela janela do veículo. Uma das vítimas, a Sra. Luciana Gonçalves, de 42 anos, está prestes a deixar aqui, aqui ao meu lado está uma das filhas, a gente conversou agora há pouco com o esposo dela, ela deve sair nas próximas horas, está passando por exames, agora há pouco o contato que foi mantido com o pessoal lá no interior do Valfredo, ela está com a boca um pouco inchada, atingiu a nuca, as costas, as pernas, está fazendo esses exames, vai passar para o neurologista, o neurologista já passou, ortopedista, para depois ser liberada, portanto, a gente não sabe o estado de saúde das outras pessoas. O motorista foi trazido para cá, ele saiu de lá, segundo o cobrador, consciente, e foi trazido para cá. Essa senhora que está aqui, a gente vai conversar com a Lorena, que é uma das filhas, ela foi arremessada para cima do motorista, daquela alternativa que faz a linha Seramirim Centro, Natal, que tinha aproximadamente 40 passageiros. Lorena, obrigado por nos atender. Você mora aqui na região metropolitana, mora em São Gonçalo, quando tomou conhecimento, alguém ligou para você dizendo o que exatamente? Ele falou assim, você é filha de Luciene? Aí eu disse sim. Aí ele disse, olha, a sua mãe estava indo para o trabalho, eu acho, e ela sofreu um acidente. Mas fique bem, viu? Aí faltou chão para você. Foi, ali eu já comecei a chorar, né? Aí ele falou, olha, não tive nem reação de perguntar como é que ela estava, como foi e tal. Aí ele disse, ela está indo para o Valfredo e eu quero que você vá para lá e leve os documentos dela. Fique bem, viu? A única coisa que ele falou foi isso. Aí chegando aqui, as irmãs começaram a pegar informação com a Maria Eduarda, a Mariana, ela já estava lá dentro, inclusive com a patroa dela. A patroa dela chegou aí, falou comigo, disse, olha, você já falou ali? Eu disse, não, estou esperando a minha irmã vir até aqui. Aí ela disse, vamos ali perguntar. Aí foi, a mulher chamou ela, aí ela entrou pela, acho que é a outra porta, e eu fiquei aqui na frente quando a Eduarda saiu. Pela informação que a gente tem, ela vai fazer esse exame nas costas, na nuca, nas pernas, já fez. Está faltando esse resultado. E está com dificuldade de falar? Já tem, falta só o médico dizer. Falta só o médico dizer. Dá aquele resultado final, oficial. E ela está com a boca um pouco inchada, né? A pancada foi muito no rosto. Foi, porque ela estava na frente, né, com o motorista, a gente soube que ela estava na frente, e na hora do ocorrido ela caiu por cima dele, ela e mais sete pessoas. Ela e mais sete pessoas, que ele foi por cima do motorista. Por cima do motorista. Eu acho que saíram pela janela, né? Ela trabalha na zona sul. Isso. Ela sempre vem todas as manhãs? Sempre vem. Ela sai de Cachoeira? Ela trabalha três dias aqui e tem três dias de folga. Ela sai de Cachoeira, vem para o Ceramirim? Ceramirim, lá, Ceramirim pega as bestias, ônibus, para vir para cá. É mais perto sair de Cachoeira para Ceramirim, do que voltar para o Taipu para pegar 406. Então ela faz esse percurso para ir trabalhar a cada três, faz três dias, três dias em casa. É, isso. Olha, imagina o susto de vocês todas, né? Eu estava dormindo quando ele ligou, achei até que era mentira dele. Eu disse, Wesley, que é o meu namorado, eu disse, será que não foi um trote, alguma coisa? E ele disse, não, Lorena, como é que ele ia falar uma coisa dessa, né? Aí eu corri lá para a minha tia e já, ela já foi dizendo o que tinha passado já na televisão. Mas agora o susto já está passando, né? Graças a Deus. Uma das irmãs chegou a falar, muito obrigado, Lorena, obrigado, Mariana, Maria Eduarda, Sr. João Alves, que é o esposo. Olha, a gente vai ver agora a matéria que nós temos hoje pela manhã, e o repórter cinematográfico, Maurício Teixeira, no local, BR-406, local conhecido como Cachoeiro, entre Massaranduba e São Gonçalo do Amarante. E daqui a pouco a gente volta daqui mesmo, também trazendo a estatística. Quantos acidentes ocorreram esse ano na BR-406? Então é uma estatística que dá medo. Daqui a pouco a gente volta, vamos ver a matéria. De longe, a imagem impressiona. De um lado, o transporte alternativo, virado. Do outro, o veículo do tipo Gol, destruído. E com uma vítima, o motorista, identificado como João Bosco de Melo Campos, que era contador, tinha aproximadamente 60 anos, trabalhava em Ceramirim, ia para o trabalho. Nesse momento, o militar do corpo de bombeiro, que utilizaram um desencarcerador, vão tirar a vítima de dentro do carro. Um Gol, placa de Ceramirim, um ocupante a princípio, no Gol, é a retirada desse corpo. É o momento mais difícil. A Polícia Rodoviária Federal dá um apoio, dá uma assistência. O fluxo é muito lento. Aqui é uma descida perigosa. E foi exatamente no local onde uma carreta virou aqui, interditou esse ponto por alguns dias. Na subida aqui de Marçalanduba, um local conhecido como Cajueiro. Olha só o fluxo. pedaço de veículo por toda a parte da pista, pedaço de veículo por toda a parte. Aqui, a gente vê, em toda a área tem pedaços dos dois veículos. Salgente, como é que foi feito o trabalho de vocês aí? Viemos o mais rápido possível. Chegando aqui, nós fizemos os cortes das colunas para poder ter acesso ao corpo. E aí, depois, nós expandimos com o cilindro expansor para poder retirar o corpo de dentro do veículo. Olha só como é que ficou. Trabalho do bombeiro militar. Tentar passar para cá, para que a gente possa ver aqui. Vítima já retirada do carro. Olha o motor do carro, olha a frente do veículo. Muito óleo derramado, muito combustível. Carro totalmente destruído. Para ter uma dimensão do acidente, onde ficou uma parte do transporte, do alternativo. Aqui, chinelo, uma sandália de uma passageira. Mais à frente, roupas, objetos pessoais que foram deixados aqui, quando as pessoas foram socorridas, saíram feridas. Mas, pelas informações, nada grave. Aqui à frente, o para-brisa do carro, peça do veículo. Olha só como é que ficou à frente. Atrás, o eixo saiu. Ficou completamente destruído também. Um dos eixos do carro. Olha só a imagem, como é que ficou. Tudo revirado. Imagina o sufoco dessas pessoas dentro desse ônibus, faz a linha Ceramini Natal Centro. Olha dentro do carro. Ele quase de cabeça para baixo. O cobrador do alternativo não teve ferimentos, mas estava muito abalado. Ele sentiu o impacto da colisão quando estava cobrando a passagem. Vinha cobrando no meio do carro, no meio do carro para trás. O povo disseram que o carro veio para cima, do alternativo, entendeu? Aí só escutei o impacto lá atrás. Capotou? Não, ele capotou. Ele subiu aqui a rampa e tombou, entendeu? Mas só que o carro pequeno lá, botou para cima, entendeu? Do alternativo. O carro pequeno vinha descendo? Vinha descendo. No sentido de Natal, Ceramirino. A PRF fez o primeiro levantamento e não descarta que pode ter havido uma ultrapassagem devida num trecho bastante complicado. É uma possibilidade, né? Cheguei a ouvir de populares no local, mas ninguém que dissesse, não, eu realmente presenciei, eu realmente vi, certo? Mas essa é uma possibilidade que será apurada ainda. Esse homem pega o transporte alternativo todos os dias. O mesmo ônibus que virou. Mas hoje, no dia do acidente, ele resolveu vir de moto. Eu ia pegar ele pela manhã, eu venho sempre nele para fazer o compre Natal. Mas aí resolvi comprar um tênis lá numa loja ali em Ceramirim, aí eu ia trazer. Aí resolvi vir na minha moto. Minha moto está ali na frente. Aí não peguei, que é o André, o motorista André desse carro aí. E eles andam direitinho? André é um cara 100%. Eu gosto muito dele, eu ando sempre com ele. Quando o senhor passou aqui, já sabia do acidente? Já sabia, lá no Pujazinho, me disseram que ele ia dizer André, mas André é um cara competente. No momento em que os peritos do ITEP chegavam ao local, parentes da vítima também chegavam. Um deles, o desembargador aposentado, Oswaldo Cruz. Esse é o sobrinho do... O doutor Oswaldo Cruz, é o sobrinho dele, portanto, que foi a vítima fatal nesse acidente. Desembargador aposentado, ele começa a chorar agora. Oswaldo Soares da Cruz, desembargador aposentado. O sobrinho dele, portanto, que foi vítima, João Bosco de Melo Campos, que é contador em Cerameli. Ele era contador e morava em Natal, mas todo dia dava expediente aqui em Cerameli, religiosamente. O senhor tomou conhecimento, ligado para o senhor? através de um outro sobrinho meu que me ligou e eu pensei até que não era verdadeira a notícia, mas, infelizmente, eu vim aqui, vi o corpo, a tragédia, e eu rogo a Deus que tome conta da alma dele. Era casado, tenho dois filhos, um é médico, os dois são formados, e outro é advogada, então já estão bem, mas o sofrimento é grande, especialmente para a Solange, que é a esposa dele. Então é uma pessoa muito próxima a gente, certo? Inclusive meu cunhado sempre vinha com ele nessas viagens, mas, felizmente, desta vez ele não veio e o acidente foi apenas com ele. Os passageiros do alternativo e o motorista foram socorridos por oito ambulâncias do SAMU, pelas informações para o Hospital Santa Catarina. Um detalhe chamou a atenção dentro do coletivo. Um Rosário de São Cristóvão, o protetor dos motoristas que foi encontrado na cabeceira do ônibus, sobre a cabeça do motorista. Olha, nós voltamos aqui do Valfredo Gugel para conversar com mais uma pessoa, porque o neto desse senhor aqui, o Sr. Candé de Lima, de seis anos, que a gente citou agora há pouco, saiu pela janela, do lado de que ele estava. Foi, Sr. Candé? É, assim que eu fiquei sabendo que na hora que aconteceu, a minha filha desmaiou. Então, os pessoal que chegaram próximo e socorreram ela, tiraram ela e tiraram o menino pela janela. Foi o que me passaram para mim até o momento. E eu vi o garoto agora há pouco, no momento que chegou aqui, a mãe não permitiu as imagens, mas estava com as costas assim, com arranhões, não é isso? Está com os arranhões, a cabeça dele está um nó muito grande, então a gente só pode falar mais alguma coisa depois que ele sair lá de dentro do hospital. Pelo fato de ter sofrido uma pancada também na cabeça, aí vai passar para o ensame mais detalhado, aí sim, pelas escoriações, dá para ver que está tudo normal, mas o problema foi a pancada na cabeça. É, criança, né, foi como mandaram direto do hospital lá do Pesil, lá do Ceará Mirim para cá, enquanto a minha filha ficou lá, sendo atendida lá, de lá de Ceará Mirim. E eu vim com ele para cá, para saber o que vai dar agora com ele. A gente só pode falar alguma coisa depois que sair daqui do hospital do Alfredo. Sr. Candelino, muito obrigado, saúde para o seu neto, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado. Olha, muitas pessoas também foram socorridas para o hospital Pesilho Alves, que é o hospital de Ceará Mirim, que é bem mais próximo, evidentemente, dá algo em torno de nove, quilômetros, oito quilômetros, de onde aconteceu o acidente, para o centro da cidade de Ceará Mirim e para o Pesilho Alves. Segundo o observatório da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos esse ano, naquele trecho ali, 23 acidentes, envolvendo 37 carros, 55 pessoas, 16 tiveram ferimentos leves, 30 pessoas ficaram feridas gravemente. Infelizmente, uma pessoa morreu, foi o João Bosco, de Melo Campos, contador, 60 anos, casados, dois filhos, tinha netos e ele trabalhava em Ceará Mirim. Toda a família de Ceará Mirim é da família do desembargador aposentado, Oswaldo Cruz. Inclusive, que informou que o septamento deve ocorrer amanhã pela manhã e o velório a partir, provavelmente, das 17, 18 horas de hoje. Não sabemos ainda exatamente onde. O septamento deve ocorrer na cidade de Ceará Mirim, onde ele foi criado, tem toda a família e aqui a gente já deixa também o nosso pesado na família lutada. Voltamos com o análise, Lídia.